Fala galera, tudo jóia? Vamos estar falando hoje aqui quanto custa ter um projeto desse no Honda City. Não vou estar entrando no mérito de manutenção e nem de personalização com tinta, algo que a gente pode estar fazendo. Mas falando item por item, o que pode estar somando nesse projeto aí. Então vamos lá sem delongas. Aqui nós temos o aerofólio, na qual foi pago R$350,00. Essa pintura nas lanternas aí é somente pintura. A ponteirinha foi R$35,00. Esse é o sistema de start-stop, na época eu paguei R$600,00 mais R$300,00 de mão de obra. Aqui nós temos o farol de neblina, R$280,00 e mais o projetor que foi colocado aí, né? De material foi R$900,00 para estar colocando esse projetor aí dentro do farol. Eu mesmo fiz, então não teve mão de obra. Esse Angel, para não ficar ligado direto, eu liguei também num botãozinho que custou R$45,00 para estar colocando ele lá dentro, né? E ficou esse esquema aí, como vocês estão vendo nas imagens. Como eu não sou bom de matemática, eu vou deixar vocês fazerem as contas aí. Bancos de couro, esse ficou em R$2.400,00. Fiz aqui na minha cidade mesmo, com um tapeceiro aí, que me deu bastante trabalho. Mas apesar aí de muita dor de cabeça, o trampo dele ficou muito top. Aproveitando, eu também escureci o teto, né? Eu comprei um tecido de suede, eu gastei R$150,00 no tecido, mais R$150,00 aí de mão de obra para outro tapeceiro estar colocando. Porque o primeiro dos bancos aí, eu não queria nem ver mais, nem pintado de ouro, né? Então, como vocês podem estar analisando aí, ficou muito top o trabalho do Infeliz. Central Multimídia, modelo com tela vertical, R$1.300,00. Também coloquei esse porta-óculos, R$55,00. Computador de bola universal, R$280,00. Aí já foi o start-stop que eu já falei, né? Troquei a alavanca do câmbio também, para ficar original ali. Eu gastei R$250,00. Esse volante também coloquei, foi comprado original. Eu paguei R$350,00 no volante. Essa soleira adesiva ficou em R$35,00. Aí para enfeitar, eu também coloquei uma garrafinha vermelha para combinar aí com os bancos, né? Uma garrafinha de alumínio, paguei R$25,00. E ficar aí mais harmônico, né? Com todo esse conjunto vermelho dos bancos, como vocês podem ver. Também coloquei esse acabamento de batente, né? A gente sabe que ele costuma enferrujar. Esse acabamento aí é bem baratinho, custa em média de R$40,00, R$50,00 aí no AliExpress. Novamente, vocês podem estar vendo aí o teto todo preto, né? Foi um trampo que eu desmontei e fiz a pintura aí das colunas, como vocês podem estar analisando. Os botões da multimídia foram R$45,00. O tapetinho ali, Honda, R$57,00. O Shift Power, na qual eu comprei usado, eu paguei R$350,00. Tem essa tampinha aí do Start Stop, aí foi R$25,00. O painel, eu substituí o painel, paguei R$420,00. Pra poder funcionar tudo ali, a parte ali dos Pedal Shift, mais esses extensores por R$66,00, né? Aí eu tô mostrando os retrovisores rebatíveis. No caso, gastei aí em torno de R$1.000,00 pra fazer. Fazendo aí em casa, né? Sem pagar a mão de obra desqualificada pra isso. Então aí vocês estão vendo o funcionamento. Então é isso aí, pessoal. É o mais grosso, né? Tem alguns outros acessórios que a gente vai colocando, mas são coisas simples. Que não são valores pra esquentar a cabeça. Beleza? Você é proprietário de um Honda City, Fit ou Civic e está procurando peças e acessórios para o seu carro. Não perca mais tempo. Apresentamos o site que vai revolucionar a forma como você encontra o que precisa. Shimbika Acessórios Honda. Nós sabemos a importância de manter seu veículo sempre em excelente estado. Com apenas um clique, você terá acesso a um catálogo completo de peças e acessórios genuínos, especialmente projetados para os modelos City, Fit e Civic. Nossa plataforma intuitiva e fácil de usar permite que você encontre rapidamente as peças que precisa, economizando tempo e esforço. Com uma ampla variedade de opções disponíveis, você pode ter a certeza de que encontrará exatamente o que está procurando. Mas não é só isso. No Shimbika Acessórios Honda, valorizamos a experiência dos nossos amigos. Por isso, oferecemos um atendimento ao cliente excepcional, com especialistas prontos para ajudá-lo em qualquer dúvida ou necessidade que possa surgir. Além disso, garantimos a autenticidade de todas as peças e acessórios disponíveis em nosso site. Trabalhamos diretamente com fornecedores confiáveis para oferecer a você produtos de padrão original, assegurando melhor desempenho e durabilidade para o seu Honda. Não perca mais tempo buscando em lojas físicas ou navegando por diversos sites.